Música Quarta-feira, dia de economizar e você já sabe onde, na Hiper.pharma, na quarta da fralda e do bebê. O leite instantâneo de R$ 17,99 e você vai pagar apenas R$ 16,99. Além de diversas opções que você vai encontrar nessa super promoção da sua Hiper.pharma. Diversos tipos de leite que você vai encontrar na promoção, além, claro, olha só, das fraldas, as melhores fraldas do mercado. Você que é pai, você que é mãe, corre, você já sabe o endereço certo da economia. Fralda Mami Poupe, aquela que é de shortinho, que não vaza, que é com diversas camadas de proteção, por apenas R$ 51,90. Além, claro, dessa marca, você vai encontrar de diversas outras que estão aqui na promoção. Está esperando o quê? Quer o que há de melhor no mercado e também em economia de verdade? Venha para a Hiper.pharma, que fica localizado em frente ao Bradesco, na Avenida Getúlio Vargas. Cristiano, contem um pouco para a gente as outras promoções que a população vai encontrar na Hiper.pharma. Pois é, é isso mesmo, meu amigo Daniel. A Hiper.pharma realiza você nessa quarta quarta da fralda e do bebê. Não só a fralda do bebê, como o leite do bebê, o shampoo do bebê, o condicionador do bebê. Ó, o Chile Max do Baby também está mais barato nessa super quarta da fralda e do bebê, que já é tradição em Bacabal, já virou moda em toda a cidade e região. E venha conferir mais ofertas da quarta da fralda e do bebê. Fralda Ruzes, de R$ 49,90, pelo apenas R$ 44,90. A fralda Pensional, de R$ 28,50, pelo apenas R$ 24,99. Tem mais ofertas para você aproveitar o nosso setor de fralda também da Fiat Se Quero. São fraldas geriátricas também da melhor promoção da quarta da fralda e do bebê para você nessa quarta-feira imperdível. Lembrando que você divide as suas compras em todos os cartões de crédito. E lógico, você vem para a quarta da fralda e do bebê, porque aqui na Hiper.pharma fica mais barato para você. Então vem para a Hiper.